gente começando mais um vídeo de gta vai cecilia apresentado por meia nisco seja muito bem vindo eu peço desejar que você deixe o like e se inscreva no canal fazer a próxima missão a 24 dildo dodo como está o filme vai Steve? bem, Candy é um natural, e essa nova garota, ela é insatiável, ela passou por meio do cast e crew antes que eu fiz uma olhada de qualquer forma, amanhã vamos para o local e ir para o cenário para o cenário cenário? o cenário? o cenário? os pesquisadores estão no furo quando o gigante vem o que eu digo sobre o gigante? eu disse, não, gigante, ok? ok, 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 tommy, você tem que provar, certo? você tem os livros e impressão? sim, mas ninguém vai nos deixar de distribuir essas coisas, eu quero dizer, eles são tão... eles são tão imagináveis não se preocupe, eu tenho minhas próprias ideias para distribuição ok, ok, Candy, está em meu trânsito vamos lá agora avião subindo, 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 subindo subindo, 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 subindo Vamos lá, avião subindo Vamos lá Olha o panfleto, galera Caralho, nervoso Vamos lá 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 Missão passada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá